Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com muitos presentes. Só que antes de começar a mostrar o que é, galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos, que é o canal Joga Velhote. Lá todo dia tem vídeo de jogos e se vocês gostam de jogos, eu aconselho vocês a se inscreverem. Vou deixar no primeiro link aqui da descrição o canal Joga Velhote e aqui em cima nos cards, beleza? Se inscreve lá que é sucesso. Agora, galera, como o Dia das Crianças está chegando, eu trouxe aqui vários presentes de Dia das Crianças para abrir, galera. Aí você pergunta, nossa, velhote, mas você já não é velho? Galera, mas a criança interior do velhote nunca morre. Sempre sou criança na mente. Então, hoje eu vou abrir vários presentes de Dia das Crianças. Então, se vocês gostam de ver abrindo presentes, deixa logo o like, é muito importante para o YouTube recomendar os vídeos certinhos, galera, para vocês, para ver que vocês estão ativos no canal. Deixa o like, é muito importante. Também comenta assim, Dia das Crianças, Dia das Crianças e deixa o like, é muito importante. Agora, vamos ver quantos presentes temos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete presentes, galera. Hoje nós iremos abrir sete presentes. E agora vamos começar abrindo os presentes. Por qual que eu vou começar? Vamos ver, vamos ver. Vou começar por, deixa eu ver, esse. O que será que tem aqui, galera? Olha. Ó, faz um barulho, ó. Quando, ó. O que será? Vamos abrir. Tanto ainda não é, eu vou dar uma rasgadinha, ó. Ih! Ah! Olha! Ah! O canal do Velhote já teve muitos vídeos disso. E olha o que temos aqui, galera. Uma coleção de carrinhos Hot Wheels. Vem quantos carrinhos. Ó, os fan stands. Fan stands. Temos um, dois, três, quatro, cinco carrinhos Hot Wheels. Esse daqui eu não tenho nenhum ainda, galera. Ó, nenhum ainda. É bom pra minha coleção. Deixa eu abrir. Que minha coleção, você sempre... Quem acompanha o canal, vê que eu tô sempre trazendo vídeo de carrinhos Hot Wheels. Então, vamos abrir aqui os carrinhos Hot Wheels. Como é que abre isso? Eu já trouxe uma vez desse aqui, só que era outra coleção. Era o do... Os da Neve. Quem lembra? Foi... Faz um pouco de tempo já. Faz muito tempo. E eu tentando abrir esse presente que eu não consigo. Eu vou dar uma rasgadinha aqui, galera. Mas vamos ver os carrinhos que vieram. Olha! Olha os carrinhos que bonitos. Olha esse verde. Olha esse verde que legal. Muito legal. Vamos ver esse outro. Olha! Parece carro de... São todos carros de corrida, será? Coleção. Esse daqui, ó. Tipo um kart. Esse aqui, ó. Bem legal. Esse daqui já é mais um... Tipo uma... Uma coisa mais fechada. Tipo uma van. E por último, temos mais um. Esse daqui parece ser bem rápido de corrida, galera. Bem legal. Os nossos cinco carrinhos que veio no primeiro presente do Dia das Crianças do Velhote. Muito legal. Eu gostei muito. Agora, vamos para outro, galera. Temos aqui... Vamos abrir primeiro esses pequenos aqui. Qual será que eu vou abrir? Deixa eu ver. Vou escolher esse daqui. Aqui. O que é isso? Parece um perfume. Mas no canal do Velhote de Brinquedo, por que teria um perfume aqui? Estou curioso agora. Vamos abrir. O que será? O que será que tem aqui, galera? Vamos ver. O que é isso? Darth Vader? Do Star Wars? O que é isso? Olha, galera. Miracle Bubbles. Alguma coisa de bolhas. Como é que abre isso aqui? Twist to open. Girar. Ah, gira sim. Como é isso? Estou abrindo aqui. Olha. Como é que faz isso? Será que tem que abrir aqui? Abrimos aqui, galera. Olha. Dentro aqui tem tipo... O que é isso? Ah, o negócio... Ah, olha que legal, galera. Olha o que tem dentro. Aí tipo, você coloca aqui, né? Ah, entendi. Você... Ah, agora eu entendi, ó. É pra fazer... Coloca aqui. Aí faz bolhas, ó. Vamos lá. Uhul! Bolha! Bolha do dia das crianças. Uhul! Muitas bolhas! Muito legal, galera. Esse negócio de fazer bolhas do Darth Vader. Gostei muito. Já temos os nossos dois presentes. Agora, vamos abrir mais um aqui. Deixa eu ver qual vai ser. Esse... Vamos ver. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou pegar esse... Os menores primeiro. Vamos ver. Esse daqui. O que é isso? Tá aqui, ó. Não é uma coisa só. Tem uma coisa aqui. Uma coisa aqui. Eu não sei. Vamos abrir aqui e vamos ver o que é. Estou curioso. O que será? Tantantantantan. Eu vou pegar aqui. Deixa eu ver. Isso, galera. Ah, eu acho que já sei o que é. Olha, galera. O que eu sei. Nossa, veio um saco de geleca. Gelecas diferentes. Olha. Várias gelecas aqui dentro desse saco, galera. Olha que legal. Muito legal. Aqui no canal, vocês sabem que a gente já fez vários vídeos, né? Gosto de fazer vídeos com geleca. E veio um saquinho de geleca. Várias gelecas diferentes aqui, ó. Eu não vou abrir, né? Porque, tipo, posso usar em outros vídeos. Mas vieram muitas gelecas aqui. E eu gostei muito, galera. Gostei muito desse presente. Vamos deixar eles aqui. Aqui. Ok. Agora, vamos para esse daqui, galera. Esse daqui. O que será? Só que tem um formato estranho, né? Vamos lá. Vamos abrir. Rasgando. Até agora, nada. O que é isso? Disney Pixar? Ah! Olha o que! Que legal! É aqueles Hatch and Heroes. Que são aqueles... Os brinquedos em forma de ovo. Que eles se transformam. A gente já trouxe para o canal o Buzz Lightyear uma vez. E também a Dory. Quem lembra? A gente já trouxe. Agora, vamos abrir esse brinquedo. Porque eu não tinha esse. Eu coleciono também. Então, já temos agora três. Que é o Buzz Lightyear, a Dory. E o Nemo agora, né? O Nemo aqui. Se eu conseguir abrir isso aqui, né, galera? Vamos lá. Se eu consigo abrir. Galera, eu vou tentar abrir aqui e já volto. Estou conseguindo aqui. Depois de muita luta. Estou conseguindo tirar aqui. Essa parte do brinquedo do Nemo. Então, vamos ver. Ah! Consegui abrir aqui. Eu acho que eu consegui, né? Só acho. Aí! Vem, Nemo. Ah, ele ainda vem com um negócio aqui. Olha, que legal. Olha isso aqui. Ah, vem um negócio para colocar ele na estante, ó. Tipo um coral. Aquelas anêmonas do mar. Não sei. Deixa eu colocar o papel para cá. Vamos ver como é que monta o Nemo. Tem que mostrar na embalagem aqui, ó. Que eu rasguei. Vamos ver? É fácil. Ele está assim. Aí você puxa para cá. É o rabo do Nemo. Aí tem que girar. Acho que é assim. Para cá. Aí fecha aqui. É assim? Ou é assim mesmo? Vamos ver. Aí tem aqui o Nemo. Olha a nadadeira dele. Igual no filme. E aqui, ó. É assim. Olha. Assim que é o nosso Nemo. Eu acho que tem que fechar aqui, não é não? Não. Acho que é assim mesmo. A B é assim. E olha o nosso Nemo, galera. Olha o Nemo. Aí você coloca ele. Como é que é? Aqui? É aqui em cima, ó. Aqui em cima, assim. Deixa eu ver se eu consigo prender ele aqui. Junto. Não estou conseguindo prender. Não sei como é. Mas. Como é que é isso? Deixa eu ver. Aqui. É assim. É assim mesmo. Você coloca ele aqui em cima. Muito legal. Agora, vamos para os próximos presentes. Temos agora esses presentes grandes, galera. Vamos ver o que é que eu estou curioso. Vamos lá. Qual será o primeiro? Vamos lá. Eu vou por esse menor aqui. O que será que tem aqui dentro? Vamos abrir. Vou rasgar. Vou rasgar. Vou rasgar. O jogo dos dinossauros. Olha. O jogo das batalhas e mordidas de dinossauro. Olha que legal, galera. Olha que legal. Muito legal. Olha isso. Jogadores. O jogo das batalhas do dinossauro aqui. Muito legal. Só que esse daqui, galera, eu não vou abrir porque eu posso fazer um vídeo só com esse jogo. Então, super legal esse jogo dos dinossauros. Provavelmente, eu vou fazer hoje esse vídeo. Muito legal esse aqui. Eu estou muito ansioso para jogar. Ainda vem com dois dinossauros para fazer a batalha. Super legal. Muito interessante. E a gente vai fazer um vídeo dele. Beleza? Ok. Agora, vamos. Temos mais dois. O que será que é? Vamos ver qual eu vou. Vou nesse aqui. Vamos abrir. Vamos abrir aqui. Embalagem. O que é isso? Olha. Pula rato. Rato pula. Olha que legal. Tire o rato do buraco. É outro jogo super legal que vai vir no canal com certeza. Encaixa o rato na pilha de feno e depois cada jogador espeta um garfo em uma entrada. Venha-se o primeiro que conseguir expulsar o rato da pilha de feno com uma garfada. Olha que legal, galera. Muito interessante esse jogo. Muito legal. Eu também vou gravar ele. Vai ter um vídeo com o pula rato. Super legal. Muito legal esse brinquedo. Mais um jogo, galera. Legal. E agora vamos para o último presente do dia das crianças do velhote. O que será? Esse aqui é o maior. Vamos ver o que é. É curioso. Multi Kids. Pop Golfinho. O que é? Olha. Pop Golfinho. Venha brincar com o Pop Golfinho. O que é isso? O jogo das bolhas. O jogo das bolhas. O catabolhas conta todas as suas bolhas. Olha que legal. Uma simpática criatura do mar que solta bolhas para você pegar e pegue um apanhador de bolhas e divirta-se. Ah, entendi. Vem com o golfinho solta bolhas e você tem que pegar as bolhas com o pegador de bolhas. E pegue mais bolhas que seus amigos e seja o grande vencedor. Ah, muito interessante esse também, galera. Mais um jogo que eu vou trazer para o canal. Eu não vou abrir os jogos porque eu posso gravar mais com eles. E olha aqui, eu vou colocar todos os nossos presentes aqui em cima. E eu quero saber, quem assistiu até o final, comenta aí qual foi o que vocês mais gostaram. Eles têm aqui o nosso fazedor de bolhas do Darth Vader. Tem as nossas gelecas também. Super legal. Gostei de tudo, galera. Muito interessante esses presentes. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau!